Pessoal, aqui estão nossos pezinhos de quiabos que a gente plantou aquele dia, repara para vocês verem que deu certo, funcionou todas as sementinhas que a gente plantou, depois que deixou de 48 horas de molho, nasceram todas, não falhou nenhuma, beleza? E já se desenvolveram bem pelo pouco tempo que foram plantadas, e na medida que forem se desenvolvendo mais, eu vou postando aí os vídeos, mostrando qual é o resultado que a gente está tendo, com essas experiências que a gente está fazendo aí no canal, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo dê um joinha aí, e até o próximo vídeo